Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, aqui do canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos bem-vindos em nosso canal para mais um passo a passo. Quero te convidar a conhecer um pouco mais do nosso trabalho através do nosso Instagram. O link está na descrição desse vídeo. Vocês todos serão muito bem-vindos lá em nosso Instagram. Também vou aproveitar a oportunidade e convidar você que está assistindo esse vídeo, que não é inscrito aqui em nosso canal, a se inscrever, ativar o sininho das notificações, e dessa forma você vai ficar por dentro de tudo o que acontece em nosso canal. O passo a passo de hoje, pessoal, é desse laço super lindo, é uma variação do laço Amora. Então, esse aqui é o laço Amora Sonho, na fita número 9. Eu vi essa inspiração aqui, lá no canal da Suelen Três Marias. Então, achei um laço super lindo, ele fica assim, um laço bem imponente, fica um laço grande, né? Então, gostei bastante desse laço. É um laço assim, que me proporciona fazer várias combinações de cores, de texturas, de fitas. Então, achei bem bacana. Ele é um laço que ele tem três partes, então, ele tem uma base, né? Tem o laço Amora e tem a parte de cima aqui, ó, que é o laço Sonho, né? Então, no passo a passo de hoje, a gente vai tá fazendo esse laço aqui. Vou colocar aqui para o lado o lacinho, e vou passar aqui as medidas, né, dos materiais que a gente vai precisar, tá certo? Então, para fazer esse laço, pessoal, eu vou utilizar a fita número 9. Para fazer a base, ó, eu vou utilizar 55 centímetros da fita número 9, ó. Para fazer o detalhe, na pontinha da base, com a fitinha estampada, ó, eu vou utilizar um pedacinho com 10 centímetros da fitinha estampada, ó. E vou utilizar também, ó, um molde de 10 centímetros para fazer a base. Para fazer o Amora, ó, eu vou precisar de quatro pedaços, medindo 33 centímetros cada um. Sendo que dois pedaços são com a fita estampada e dois pedaços, ó, são com a fitinha lisa. Aqui tem só dois, porque um dos ladinhos do Amora, ó, eu já trouxe pronto, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu já adiantei um dos lados do Amora. Para fazer o laço sonho, eu vou precisar de dois pedaços com 25 centímetros. A mesma coisa, dois pedacinhos com a fita estampada e dois pedacinhos com a fita lisa, tá? Vou utilizar um biquinho de pato de 6 centímetros, se você preferir, pode utilizar um biquinho de pato maior. A fita número dois aqui, ó, de 10 milímetros, tá? E vou utilizar também, ó, um aplique da Mini de Acrílico, ó. Esse aqui foi o da Margarida, ó. E vou colocar no lacinho de hoje esse aplique rosinha aqui da Mini Laço Rosa. Ele tem uns glitters aqui no meio, assim, bem miudinhos. Então, é muito delicado. Esses apliques eu adquiri lá na Henriquei. Deixei o contato da Henriquei aí, para quem gostou desses apliques e tenha interesse em adquirir. Assim como essa fita, ó, essa fita linda aqui, ó. É metalizada, né? Esses corações metalizados, coloridos. Essa fita aqui é lá da Roma, aviamentos, tá? Vou mostrar para vocês algumas cores que chegaram para mim. Então, aqui, ó, essa aqui é a branca, com os coraçõezinhos coloridos. Aí, tem essa aqui, a rosa, ó, que foi a que eu utilizei para fazer o laço ali da Margarida. É um rosa bebê. Aí, tem esse aqui, ó, amarelinho bebê, ó. Bem linda essa também. O azulzinho, que é a que eu vou trabalhar hoje, ó. Essa aqui. E tem também essa aqui, ó, a verde água, ó. Bem linda essa aqui, tá até travadinha essa aqui, ó. Bem linda essa, ó. Então, deixei o contato aí, tá? Do fornecedor dessas fitas metalizadas, para quem gostou, tá certo? Então, esses são os materiais que a gente vai precisar para fazer esse laço. Eu vou colocar para cá esses materiais e já vou começar aqui, ó, trabalhando a base, tá certo? Então, vamos selar as pontinhas da fita de cinquenta e cinco centímetros, ó. E vou posicionar aqui no meu gabarito, dessa forma, ó. Essa parte aqui, ó, inclinadinho, tá? Vou passar aqui, ó, essa pontinha dessa abertura aqui do meu molde, porque é nessa região que eu vou fazer o meu alinhavo. Aí, lá atrás, ó, eu vou trazer reto. Volto aqui, ó, inclinado aqui na frente, novamente. Vou colocar um bico de pato aqui. Ó, vou trazer retinho aqui, ó, na parte de trás. Aqui, ó, vou passar, ó, um pouquinho sobre o outro, ó, dessa forma. E vou trazer inclinado, novamente, aqui, ó, na frente, tá? Vou colocar aqui o bico de pato dos dois ladinhos aqui pra segurar. E agora, ó, eu vou posicionar essa fitinha aqui na pontinha. Vai ficar uma fitinha sobre a outra. Vou selar ela aqui. Vou pegar aqui, ó, a cola, pega mil, tá? E vou passar aqui na pontinha dela, ó, dessa forma. E vou posicionar ela aqui, ó, tá? Eu gosto de posicionar ela até um pouquinho, assim, ó, mais tortinho, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Assim. Ó, eu gosto de deixar uma pontinha aqui, porque quando eu for cortar, vai ficar um efeito bem bacana aqui, tá? Então, aqui está. Agora, eu vou fazer, ó, o meu alinhavo. Eu vou alinhavar com seis pontos, tá? Essa base. Então, vou começar alinhavando aqui, ó, na pontinha. Então, primeiro ponto aqui, ó. O segundo ponto aqui, eu já vou pegar tudo, tá? As duas fitas, a lisa e a estampada. Terceiro ponto. Aí, eu vou vir aqui atrás, ó. O meu quarto pontinho, eu já vou tentar pegar as duas pontinhas aqui, ó, dessa fita. O quarto. O quinto pontinho. E o sexto aqui. Pronto. Vou retirar aqui o lacinho do molde com cuidado. Dessa forma. Tampar a minha cola aqui, senão ela pode secar. E agora, ó, eu já vou franzir aqui, ó. Tá? Ó. Dessa forma. Aqui, assim. Vou dar duas voltas aqui. Vou ir arrumando aqui a minha base, tá? Desse jeitinho. E vou terminar fazendo o arremate aqui na parte de trás. Pronto. Ó. As pontinhas, pessoal, vou deixar pra cortar aqui no final, quando eu colar o laço aqui em cima, tá? E esse detalhe aqui, ó, o lacinho amora vai ficar aqui sobre ele. Então, essa partezinha aqui não vai aparecer, tá? Aí, eu vou deixar aqui na lateral. Vou deixar aqui do lado o lacinho. E vamos começar a fazer, ó, o amora. Então, o amora aqui, pessoal, vou pegar os dois pedaços com 33 centímetros, tá? Vou selar as pontinhas, ó, dessa fita. Dos dois lados. Passando a parte azul da chama, pra não escurecer aqui a sua fita, tá? Vou colocar, ó, o alfinete dessa forma, ó. A parte que vai ficar pro lado de fora do laço amora, você posiciona ela para baixo, tá? A parte que vai ficar por dentro do laço amora, você posiciona assim, ó, na parte de cima. E aí, você vem aqui, ó, junta todas as pontinhas, ó, e vai encontrar o meio. Só que aqui o meio, eu não vou marcar com isqueiro, ó. Eu só vou colocar um alfinete para marcar esse meio, está certo? Agora, eu vou pegar aqui, ó, vou virar a cabecinha do alfinete aqui, ó, para mim. Vou pegar esta ponta da fita, ó, e vou trazer ela sobre esta. Tem que tá tudo bem certinho aqui nas pontinhas, tá? Dessa forma. E aí, aqui, ó, eu vou verificar a medida desta ponta até esta ponta. Ela tem que ter cinco centímetros e meio, ó. Por coincidência, a minha deu aqui, ó, cinco e meio, exatamente, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, arrumar direitinho todas as fitas, tem que tá tudo alinhadinho aqui. E agora, eu vou colocar um alfinete aqui, ó, no meio, tá? Bem certinho aqui, ó. Vou colocar também um alfinete nessa parte aqui, ó. Ó, desse jeito, tá? Pra que quando eu for fazer a outra montagem, ele não abra demais, tá? Então, ele vai ficar bem certinho aqui, tá certo? Agora, eu vou pegar, ó, esta parte aqui da fita e eu vou passar aqui por dentro, ó. E eu vou encontrar alfinete com alfinete, ó. Dessa forma, tá? Aqui, você já vai puxando, ó. Dessa forma, tá? Ó. E já vai pegando o formato do amor aqui, ó. Vou colocar um biquinho de pato aqui. E um biquinho de pato aqui, ó. Desse jeito. Que vai ficar, ó, o meu amorinha, tá? Eu vou alinhavar, pessoal, com oito pontos. Então, eu vou alinhavar, ó. Quatro pontos desse lado e quatro pontos, ó, depois do alfinete, tá? Aqui, eu vou até puxar um pouquinho, ó, porque tem que tá exatamente aqui alfinete sobre alfinete. Para o laço não ficar torto. Ó, agora sim, está certinho. Então, vou começar o meu alinhavo, ó. Então, o primeiro ponto, eu vou vir aqui, eu dou aqui por fora, ó, na fita estampada. E a distância que eu deixo aqui, ó, da fita lisa para a estampada, em torno de meio centímetro. O segundo ponto, ó, eu já vou pegar todas as fitas, tá? E aqui, é importante você verificar no seu alinhavo se você está pegando todas as fitas, tá? Então, aqui, o segundo ponto. O terceiro. O quarto ponto, ó. O quarto ponto vai ficar um pouquinho antes do alfinete. O quinto ponto vai ficar passado o alfinete, ó. O quinto. O sexto aqui, ó. Acho que até um pouquinho mais pra cá. O sexto pontinho. Opa, que pegou aqui no meu alfinete. Pronto. O sétimo aqui, ó. E o oitavo, eu vou fazer lá na fita estampada, ó. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó, no primeiro ponto. Então, esse é o alinhavo que eu faço aqui no meu amor. Vou retirar os alfinetes. Dá uma mexidinha aqui, ó, na fita, pra sair essas marquinhas que fica aqui no meio. E agora, eu vou franzir, ó. Dessa forma. Tá? Ó. Acertar tudo direitinho aqui. Deixa tudo bem alinhadinho aqui. Vou passar, ó. Mais uma vez com a linha e a agulha aqui por dentro desse alinhavo. E já vou finalizar, ó, aqui na lateral. Ó. Pronto. Vou retirar aqui esse excesso de linha. E ficou, ó, certinho aqui o meu amor, ó. Bem arrumadinho. Tá? Então, já estou aqui com os dois ladinhos aqui, ó, do meu amorinha. Tá certo? Então, vou reservar aqui, pessoal. E vou passar agora para o laço sonho. Então, o laço sonho, ó. A gente vai pegar os quatro pedaços de 25 cm, tá? E o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar desse lado aqui, ó, das fitas, e eu vou fazer uma marcação aqui em 10 cm. E vou colocar um alfinete. A mesma coisa, ó, eu vou fazer na outra fita, ó. Vou marcar 10 cm e vou colocar um alfinete. Então, agora, pessoal, vou pegar aqui a minha fitinha de 25 cm, ó. A parte que eu quero que fique aqui, ó, para cima, que apareça mais, ó, essa aqui que vai ficar no centro, eu optei até por colocar a fita estampada aqui na parte central, para acompanhar aqui, ó, o laço, tá? Parece que é uma peça inteira aqui, ó, tá? Então, gostei de fazer com a fitinha estampada dessa forma. Então, para fazer desse jeito, com a fita estampada nessa região, a gente vai manter assim, ó, a fitinha estampada virada para cima. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui, coloquei, né, marquei os 10 cm, coloquei o alfinete, eu vou pegar essa parte da fita, ó, e vou trazer aqui, ó, dobrar assim, ó, para baixo. E ele vai ficar, ó, inclinadinho, tá? Exatamente assim como você está vendo, vai ficar inclinado, tá? Vou pegar aqui, ó, um biquinho de pato, só para me auxiliar aqui, né, não desmanchar essa dobrinha. Vou pegar, ó, esta parte, ó, da fita, esta pontinha aqui, ó, tá? E vou encaixar aqui, ó, bem rente ao alfinete. Dessa forma, ó, até pegar aqui, deixar bem juntinho aqui, ó, rentezinho assim, ó, ao alfinete, tá? Dessa forma, aqui tem que estar bem retinho, tá? Todas as fitas têm que estar alinhadas aqui, ó, tá? Dessa forma, eu vou pegar aqui, ó, um alfinete, ó, e vou colocar aqui, ó, dessa forma. Tá? Para prender essa parte da frente aqui a essa parte de trás. Vou retirar esse alfinete daqui, ó, e agora eu tenho esta parte aqui, ó. Então, nesta parte, ó, eu vou pegar ela, vou trazê-la assim, ó, virá-la para trás, tá? Rente a esta fitinha aqui, ó, esta fita, vou virar ela para trás, e vou trazer ela, ó, para cá. Vou juntar ela com essa pontinha assim, ó, tá? E aí, ó, esta medida aqui, ó, do alfinete até essa pontinha, ela tem que ter, ó, três centímetros, tá? Tem que medir três centímetros essa pontinha. Ó, você vai dobrar e você vai observar que essa pontinha, ela fica passando um pouquinho aqui, ó, dessa dobradura. Então, eu vou vir aqui, vou pegar esta partezinha da fita, ó, e vou mexer aqui, ó, tá? Vou girar e vou encaixar ela direitinho aqui, de uma forma que esta medida tenha três centímetros, como está aparecendo aqui, ó. Então, aqui, eu vou colocar, ó, um biquinho de pato aqui, tá? E vou colocar um biquinho de pato, ó, aqui também, ó. Então, agora, pessoal, vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa parte da fita de 25 centímetros, eu vou fazer nessa. Marquei os dez centímetros, tá? Coloquei um alfinete, a parte que eu quero que fique aqui em evidência, eu vou deixar ela para cima. No caso aqui, a que eu quero que apareça mais é a fita estampada. Então, agora, eu vou pegar esta parte aqui da fita, ó, e vou virar assim, ó, para baixo. Ó, dessa forma, tá? Vou colocar aqui, ó, um biquinho de pato, para essa dobradura que eu fiz aqui não desmanchar. Vou pegar esta parte da fita, ó, e vou trazer aqui atrás, e vou colocar a rente aqui, ó, ao alfinete, tá? Ó, bem do ladinho aqui do meu alfinete, ó. Dessa forma, tá? Vou colocar aqui, ó, um alfinete, para prender essas fitas, tá? Ó, desse jeitinho aqui. Vou retirar esse biquinho de pato daqui. Agora, eu vou pegar essa fita e eu vou dobrar assim, ó, para trás, tá? Você vê aqui, ó, que essa pontinha, ela passa um pouco aqui, ó, dessa parte aqui da fita estampada. Então, agora, ó, eu vou pegar esta fita aqui, ó, e vou, como se fosse girar, mexer ela aqui, ó, tá? E vou deixar pontinha, ó, com pontinha. Esta medida aqui, pessoal, é, do alfinete até essa ponta, ela tem que ter aqui, ó, três centímetros, tá? Ó, exatamente aqui, três centímetros. Eu vou vir aqui, vou colocar, ó, um biquinho de pato aqui, e um biquinho de pato aqui, ó. Tem que puxar essa fitinha para ela ficar bem alinhadinha ali na parte de dentro. Ó, tá? Para o meu alinhavo, assim, ficar bem certinho, tá? Então, agora, eu vou verificar aqui se está tudo certinho. Os dois lados aqui, ó, tá bem certinho a medida. Então, agora, eu já posso alinhavar. Vou alinhavar, pessoal, com seis pontinhos, tá? Então, vou começar por aqui, pegando todas as fitas, pessoal. Primeiro ponto. Segundo. Terceiro ponto. O quarto aqui, ó. O quinto ponto. E o sexto aqui, ó. Pegando todas as fitas, ó. Aqui, ó, o sexto pontinho. Então, vou retirar esses alfinetes. E vou franzir aqui, ó. Ó, vai ficar dessa forma. Vou passar mais uma vez aqui por dentro, ó. Pegando todas as fitinhas aqui. Ó. E ele fica bem fofinho. Essa dobradura, né? Esse modelinho de laço, eu gostei bastante do resultado final. Ó. Vou dar mais um nozinho aqui pra firmar bem. Pronto. Vou cortar aqui, dar uma seladinha nessa linha. Ó. Ficou assim, pessoal, ó. O meu lado do meu lacinho. Eu vou alinhavar o outro lado aqui, tá? Também com seis pontinhos. Então, vou pegar aqui, ó. Primeiro ponto. Observa se você está pegando todas as fitas aqui, tá? Puxa. Às vezes, ela corre um pouquinho assim, lá pra baixo. Então, você vem. Puxa pra alinhavar tudo junto. Um. Dois. Três aqui. Quatro aqui. Cinco. E o sexto pontinho ali, pegando tudo. Vou franzir aqui, pessoal. Ó. Vou entrar outra vez aqui. Fica um pouquinho durinho aqui, tá? Porque é bastante fita, né? Mas dá pra fazer sem nenhum problema. Vou prender aqui na lateral já. Pronto. Cortar. Dá uma seladinha aqui, ó. E aqui, pessoal, está... O lacinho sonho, ó. Ele fica bem fofinho, ó. Bem lindinho. Agora, eu só vou fazer as colagens do Amora e do lacinho sonho. Então, vou começar aqui pelo laço Amora. Vou ficar segurando um pouco aqui pra colar. Amora já está colado. Agora, vou colar o laço sonho. Passar a cola quente aqui. E da mesma forma, ó. Ficar segurando aqui um pouquinho pra colar bem. Então, aqui está, pessoal. O lacinho Amora, o lacinho sonho colado. Agora, eu vou começar a fazer aqui, ó, a montagem do meu laço. Então, vou pegar a minha presilha. Passar a cola quente. Posicionar, ó, na base. Dessa forma. Pressionando aqui para colar bem. Agora, eu vou pegar o laço sonho. E vou passar cola aqui, ó, no Amora. E vou colar ele aqui dentro, ó, na parte de dentro aqui, ó. Vou colar a linhavo sobre a linhavo. E vou ficar arrumando ele aqui, ó. Essas pontinhas, elas ficam aqui um pouquinho pra fora, tá? Então, é o efeito desse laço mesmo. Ó. Fica desse jeitinho. Pressiona bem aqui pra colar uma parte na outra. Aqui, se você quiser, você pode colocar o lacinho lateral aqui, tá? Eu não coloquei por conta dessa pontinha que já fica saindo aqui, ó, pra fora um pouquinho. Então, eu não quis colocar, né, o lacinho lateral. Mas, se você quiser, você pode colocar um lacinho lateral. Eu vou deixar nos cards, tá? É o passo a passo que eu tenho aqui, que eu faço quatro lacinhos para colocar nas laterais de laços, assim. Então, vai estar disponível pra vocês aí, tá? É esse passo a passo. Qualquer um daqueles lacinhos vai ficar bem bacana aqui na lateral desse laço, tá? Agora, eu vou pegar o laço e vou colocar, ó, sobre a base. Venho aqui e vou colar, ó, alinhavo, sobre alinhavo, pressionando bem aqui para colar. Vou colocar a fitinha número dois para fazer o acabamento. Passar aqui, ó, a cola quente. Abrir aqui, ó, o biquinho de pato. Colocar ali na parte de dentro, ó. Vou dar, ó, duas voltas aqui. Ele fica um laço alto, tá? Então, ele não fica um laço baixinho, não. Ele fica um lacinho alto. Ó. Finalizar aqui. Passar a cola quente, ó. Pronto. Então, agora, pessoal, vou colocar aqui, ó, o aplique. O aplique de acrílico, ó. Vou passar a cola garra. Aqui, bem na parte onde vai colar aqui na fita, ó. E vou posicionar aqui, ó. No acabamento do meu laço. E vou ficar segurando aqui, ó, para colar bem. Pronto, pessoal. Aqui está o lacinho concluído, né? Gostei bastante desse modelo, né? É um laço grande, como eu falei. Então, fica bem bacana. É um laço que dá para você fazer aí várias combinações de cores, de textura. E não é um laço difícil de fazer. Você viu que ele tem uma dobradura fácil, né? Uma montagem fácil, alinhavo também, tranquilo. E fica super bacana, né? Espero que vocês tenham gostado desse modelinho de laço, tá certo? Na descrição do vídeo, pessoal, deixei toda a listagem de materiais para fazer esse laço, tá? O laço Amora Sonho. Deixei as cores das fitas que eu utilizei e fornecedores de todos esses materiais aqui. Assim como deixei também uma média de valor para esse acessório. Nos cards de hoje, pessoal, vou deixar esse laço que está aparecendo aqui na foto para você. É uma outra variação do laço Amora também. É o laço Amora Pétala na fita número 9. Então, eu fiz ele nessa temática aí de Natal, coleção festas. Então, achei bem bacana aí deixar nos cards para você que não teve oportunidade de assistir esse vídeo. E é mais uma sugestão de modelinho festas aí, está certo? Então, se você gostou do vídeo de hoje, se você gostou desse lacinho super lindo, deixe o seu like para nós, deixe um comentário para nós. Um abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!